Fala galera, agora quem tá falando com vocês é o Diego Ola e a gente vai tá fazendo mais um mistério E o mistério que a gente vai tá fazendo é o último de agulha de meríade E por sinal é o mais difícil Flor do Oculto Demoníaco, é essa aqui A gente tem que vir na Vale da Serpente, tem aura estranha e tal Só que sem enrolação nenhuma eu já vou direto a falar com vocês A única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal Deixa seu like, se você tiver alguma dúvida bota nos comentários Vou lembrar um negócio pra vocês, é o seguinte Todos os mistérios antes desse daqui estão nas playlists do canal Então se você não fez nenhum ainda ou se algum ficou faltando Entra aqui no canal nas playlists que tá tudo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá rapaziada, pra dar início a esse mistério aqui O Flor do Oculto Demoníaco, você vai ter que fazer o seguinte Abrir o mapa, mapa mundo, área do Vale das Serpentes Vamos de volta aqui ó, área do Vale das Serpentes Desfiladeiro da Morte, canto esquerdo no mapa E vai vir aqui aonde tá o meu personagem Onde tá marcando aqui no mapa, beleza? Chegou aqui, você vai ter que subir ali em cima Onde tá aquele rapazinho ali ó, da Love Story, tá vendo? Ele tá ali parado Ele provavelmente também está fazendo a missão do mistério, tá? Então vamos lá Como eu falei pra vocês no último vídeo, é o seguinte Essa missão aqui, ela é mais forte Então se você avançar bastante no nível da história e deixá-la por último Quando você chegar aqui, vai ser um pouco mais fácil, tá? Vamos tentar subir lá Beleza, já ativou Não aparece nada lá de baixo, mas assim que você sobe, ativa a missão Vamos pular logo essa catcine aqui Tudo de direitinho Já apareceu a segunda pista pra gente Tá aqui ó Não sabia que o evenário wrong era malicioso Carapaças de bicha cadela São fáceis de encontrar nesta área E o gombo é um pouco cobarde Ou covarde, né? Porque a tradução acho que pode estar meio zoada Então a gente vai ter que achar esse negócio aqui ó Carapaças de bicha cadela Então vamos lá, né rapaziada? Então galera, vim aqui pro local da quest, tá? É esse local aqui, bem aqui perto de onde a gente tava A gente tava bem aqui onde tá a minha seta E a gente tem que matar esses monstruzinhos aqui ó Bicha cadela do desfiladeiro, tá? Nível 48 Se tiver bastante gente fazendo como tem aqui ó A galera tá fazendo Vai ser bem fácil pra você Se não tiver, recomendo também a vocês Que chame a galera da sua guild Chame alguém forte pra tá ajudando Porque realmente os bichos são bem fortes É claro que eu vou dar um cortezinho agora E assim que eu terminar Eu volto aqui pra tá falando com vocês, beleza? Pronto galera Foi bem fácil de tá completando, tá? Vou ser sincero pra vocês Porque tem bastante gente aqui E a gente já completou Essa parte Já pegamos o item Isso deve ser o suficiente Onde está o suposto Nós encontrarmos com o Yugombo Ah sim Nos acampamentos a oeste do Vale da Serpente Então a oeste do Vale da Serpente Nos acampamentos Nós temos que ir lá, beleza? E o local que a gente tem que vir É bem nesse local aqui, tá gente? O local que a gente tá aqui ó Montanha Cristalina Tá vendo aqui ó No mapa Beleza? É com esse NPC aqui da direita Que a gente tem que falar com ele Vamos lá Completamos Filho do clube demônico Mais uma etapa Vamos lá gente Que que falta? Mas que ousadia O ebenderário Hong Está a planear Encontra-se com o mestre Gok Ele sabe defender-se Mas que se passa aqui? Preciso de fragmentos de osso possuído Para descobrir as pessoas daqui Devem saber algo sobre ele Então vamos em busca dos fragmentos E galera O local correto Que vocês tem que ir Para poder continuar Com o seu mistério Desfiladeiro Você vai vir bem aqui Onde eu vou marcar para vocês Tá? Bem nessa localização aqui É onde vão estar os mobs Dessa missão Que vão conseguir É os itens da missão Vamos lá Galera Eu cheguei no local Que eu marquei para vocês E tinha uma galera aqui De outros clans Tá vendo? E mesmo assim Eu falei para a rapaziada PT mistério Todo mundo Já se juntou aqui Para estar fazendo Então vale a pena Você está jogando aqui Arrumando uma PT Indo com a rapaziada Esse aqui está sozinho Está mais difícil para ele Eu vou ficar aqui Até a gente acabar E eu volto Quando terminar Os bichos aqui São bem fortes E pelo visto Vai demorar um pouco Pronto galera Já completamos Mais um mistério E agora Ajuntei com o pessoal Aqui Já completamos Bem de boa E agora a gente vai Entregar né Mano Tem que entregar Vamos lá Tenho certeza que o Gu Tem algum problema Com o Mestre Samaraj Quando voltar a ver Eu vou perguntá-lo Vamos lá Entregar a ele Vamos entregar A ele Esses Os itens Que a gente acabou De pegar aqui Falar para ele O que a gente acabou De fazer A gente vai voltar Naquele NPC Que passou Essa missão Para a gente Passou essa tarefa Para a gente Seguir em frente Como eu estou na parte Com esse pessoal Aqui Provavelmente A gente vai até O final Mano A gente vai até o final Juntos Vamos falar com ele Show de bola Deu para a gente Mais uma pista E essa pista É que a gente tem aqui Aquele Google Long Não faço ideia De quais são as intenções dele As pessoas dizem Que a maioria dos membros Do culto demoníaco É bastante excêntrica Isso explica Por que o motivo Ele é assim Enfim Ele disse que era urgente Tenho de obter Contas possuídas Pelo mal Será que consigo algumas Se eliminar demônios Na área Como de costume Então tá mano Vamos lá Ponto gente Depois que você Falar com aquele NPC Você vai ter que Vim aqui No desfiladeiro Da morte superior Vou abrir o mapa Mostrar pra vocês Aqui a localização Mais ou menos Onde a gente tá E você vai ter que eliminar Esses aqui Esses bichos verdes Eita Eu tenho um boss Me batendo Tem um boyzinho Aqui me batendo Não sei se Eu acho que ele é boss Resetou ele A gente vai ter que matar Os monstros Só que são São bastante Novamente Então vai demorar Um pouco Vou cortar Vou cortar pra vocês Assim que completar Esse desafio Novamente São 25 Então Bora lá Rapaziada Vamos dar uma segurada Pronto rapaziada Já acabei E agora vou botar aqui O F10 Vamos voltar De novo Pra aquele Mesmo local Daquela hora Que a gente tava sempre Voltando lá Vindo aqui No penhasco E vambora Tá gente Deslocamento rápido Simbora mano Chegamos aqui Já completamos a oitava pista Show de bola Rapidão Só de chegar perto Ele já Já foi O NPC até sumiu daqui Cadê ele Sei lá mano Vou dar uma olhada Na pista aqui agora Mistério 72% Estou mais curioso A sigla da mestre Samad Da flora oculto Demonico Do que a sigla da mulher Evanário Hong Não me parece que o Gu Nem o mestre Samad Responde Ele te perguntar Ao Evanário Hong Ele disse Para ir para o noroeste Do desfiladeiro da morte Encontrar um lugar Onde sopra o furacão Certo É para lá que eu vou Então foi por isso Que ele sumiu daqui E a gente tem que ir para lá Também Bora para lá Rapaziada E agora a gente vai ter que Dar o F10 Para a gente poder Estar indo Nesse novo local Rapaziada Serpente A área Desfiladeiro da morte E a gente vai ter que vir Aqui em cima Bora lá Deslocamento rápido Rapaziada Bora Pronto rapaziada Assim que a gente liberou Essa pista aqui Que foi a pista 9 Eles mandam a gente vir Para o desfiladeiro da morte Que é esse local Era toda aqui Reunida Pronto gente Finalmente a gente chegou No local certo Tá Apareceu para vocês Eu pulando aí A gente chegou no NPC E é isso Vamos falar com ele O dia que a gente está aqui Estou desiludido Show de bola Como eu falo sempre para vocês Se vocês quiserem Verem ver a cat scene Leiam de vocês Com calma Porque eu corto aqui Para o vídeo ficar um pouco Mais rápido Ainda mais nesse aqui Que é um dos maiores Que tem Um dos maiores mistérios Que tem até o momento Vamos lá Da Wana É me familiar Oh meu Deus Gogo da Wana Ele pode obter Uma carapaça De tatu sombrio Furioso No pico desconhecido Que pedido Tentarei Não tenho de fazer isto Pelo bem do mestre Sarmat Aqui vou eu Tatu sombrio e furioso Galera Olha só Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Está muito longo Tá E eu vou arrumar Uma PT Arrumar um grupo Para estar fazendo O tatu Lá no pico Então vou fazer A parte 1 E a parte 2 A partir do momento Que eu matar o tatu Lá Tá gente Porque aqui Já é uma das partes Finais praticamente Ele vai chegar lá Vai matar o tatu E vai dar Finalizando Então essa aqui É a parte 1 Próximo vídeo Vai ser A parte 2 Assim que sair a parte 2 Eu já vou colocar aqui no canal E também Vou estar aqui Colocando no cardzinho No final desse vídeo Para vocês virem Beleza Então gente Tamo junto Muito obrigado Se inscreva no canal E ativa o sininho Para você não perder a parte 2 Que já vai sair Logo assim Que eu completar Talvez eu poste até os dois vídeos Ao mesmo tempo Tá gente Eu não sei Qual vai ser a velocidade Que eu vou conseguir arrumar Uma galera Para poder estar fazendo o tatu Que ele é um boss Bem forte Lá de pico Mas Tamo junto Valeu É nóis E fui